Eu viajo o Brasil todo e a trava mais bonita que eu fui na minha vida não é aqui em Noronha, não é no Nordeste do Brasil. A trava mais bonita que eu tive na minha vida foi essa semana em Barcelos, no Rio Negro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto